Eu não acredito que eu estou perdendo tempo com isso quando poderia estar descansando. Você ia ter que comer de qualquer jeito. Desmanche essa cara amarrada, assim você parece mais velha. É, bem, esse deselofiado já deve estar chegando, não é? Ah, não disse? Cheguei muito cedo? Não, chegou em tempo. Vamos entrar. Salom. Salom. Ai, quanta gentileza. São para a Miriam. Eu espero que goste da flor do papiro. Obrigada. Pena que elas dão um pouco de trabalho para cuidar. São lindas. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. É, da última vez você não gostou muito. Não, não perda, mas vamos sentar. Vamos sentar. Nós já vamos servir. É um cheirinho e tá delicioso. Eu nem acredito que eu consegui as ferramentas que eu precisava. Deus está olhando por nós. Amanhã mesmo eu começo a confeccionar as joias. Tô com umas ideias na minha cabeça aqui que eu acho que o senhor Socom vai adorar. Eu tenho certeza. Eu posso te ajudar, pai? Claro. Quando o seu avô começou a me ensinar o ofício, eu tinha a sua idade, sabia? Cadê, mãe? Posso brincar? Eu posso. Fico mais tranquila em saber que você e Bezalel vão estar juntos enquanto eu vou trabalhar. Pois eu não. Eu não acho seguro você trabalhar num lugar com tantos homens. Leila e Miriam vão levar água na mesma obra onde Anrão é chefe dos escravos. E Arão trabalha lá. Isso é bom. O problema é controlar os feitores egípcios. Eles fazem o que querem e nunca são punidos. Deus vai cuidar de todos nós. Amém. Uma coisa eu tenho que admitir. O Zelofiade é mesmo corajoso. Olha, vem você implicar com a sua irmã de novo. Ele já foi atrás dela. Viu onde ia se meter ainda e insiste de novo? Ele deve ter gostado muito de Miriam. Quem sabe dessa vez não dá certo? Duvido. Se não mudar de atitude, minha irmã vai acabar morrendo solteira. O que seria uma pena. Porque ela é tão linda, carinhosa e adora crianças. Daria uma excelente mãe. E uma péssima esposa. Não cozinha direito, não teste bem. Lembram daquele sopado que ela fez? A carne estava crua. E aqueles biscoitos que eram do feito pedra? Ah, mas o pão que ela faz é gostoso. Bom, dá pra comer. Com certo esforço. Se Miriam casar, vai acabar sendo devolvida pelo marido. Caramba. Não fale assim na frente das crianças. A tia Miriam é uma excelente moça. Bom, agora falando sério. A mãe Oséias faz oito dias. Temos que providenciar a circuncisão do menino. É verdade. Precisamos avisar os seus pais. Podemos chamar alguns amigos também, o que acham? Acham ótimo. Será que a gente pode usar a casa da sua mãe? Lá tem mais espaço. Acho que sim. Tô comendo com eles. O sopado tá uma delícia. Miriam me ajudou a preparar. Cozinhar não é exatamente o meu forte. Ah, me lembro da última vez que eu vim aqui. Encontrei umas pedrinhas dentro do pão que por pouco não quebram o dente. E antes disso você tinha derrubado água em cima de mim e tentou me secar com um paninho todo sujo e fulige. Foi engraçado. De fato é agora. Eu tenho certeza que ela não fez por mal. Ah, eu sei. Eu só tô lembrando disso tudo pra dizer que eu conheço Miriam um pouco melhor e que pra mim tá tudo bem. Eu te acho a mulher mais linda da vila. E não me importa se você não é tão prendada. Não? Também. Duvido que haja na vila alguém que cante mais lindamente do que ela. Pai. Ah, é mesmo? É. E toca a harpa como ninguém. Vocês dois querem parar, por favor? Eu não sabia desses seus talentos, Miriam. Eles estão exagerando. Miriam. Como é que vai lá no seu trabalho? Eu fiquei sabendo hoje que eu vou mudar de trabalho. É mesmo? Você não comentou nada? Não deu tempo. Eu vou levar água pros trabalhadores lá da obra. Aonde eu trabalho? É. Infelizmente eu vou ter que aturar o Apuque também. É ele que não se meta com você. A gente protege Miriam e a senhora Joquebete. Apuque não é louco de tentar alguma coisa. É. Exatamente. Pelo menos agora a gente vai se ver com mais frequência. Você pretende dormir aí? Eu não pretendo nada. Não sou mais nada. Não vale a pena ser nada. Você nem devia olhar pra cá. Mas me vê pra quê? É bonita, boa mulher, esposa, mãe dos filhos. Eu não mereço o Judite, não mereço o Ana, não mereço o Jairo. Se eu fosse dois, eu me dava umas chicotadas. Maldita cerveja. Sabe o que é a vida, Judite? Hein? Sabe? Fala! A vida é ilusão. A vida não é nada. Nada, nada! Eu também não sou nada. A conversa está muito boa, a companhia também. Mas Joquebed e eu vamos deixar vocês sozinhos, que é pra vocês conversarem mais à vontade. Eu tenho que limpar a louça. Não, 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 minha filha, eu cuido disso. Deixa, depois. É que já está tarde, não é, pai? Eu estou tão cansada, mãe. Eu tenho que acordar cedo. Não se preocupe, eu posso voltar um outro dia. Eu insisto. Um minutinho a mais de conversa não vai fazer muita diferença, não é? E depois, filhinha, dê atenção ao almoço, né? Shalom. Shalom. Boa noite. Soube que o príncipe Ramesses nomeou seu pai chefe dos escravos? Ah, é? Claro que já soube. Quer dizer que amanhã a gente se vê na obra. É. Mas eu preferi a cerâmica. Cerâmica é bom. É. 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 Será que eles estão se entendendo? É o que eu espero, né? Não, Miriam precisava de um empurrão. Ela estava muito acomodada. Você fez bem em convidar o rapaz. Você viu como ele gosta dela? Não consegue nem disfarçar. Ah, é um bom moço. Não é, Joquebete? A Miriam precisa parar com essa história de recusar a pretendente. Ela já passou da hora de casar. É. E o que você está fazendo? Tentando ouvir alguma coisa. E o que eles estão conversando? Não sei. Não dá pra ouvir nada. Nada. Tá tudo quieto. Será que eu vou até lá? Não, não, não. Melhor não. Deixa eles sozinhos. Eles vão acabar se entendendo. Ai, Deus te ouça. Mas você foi muito corajosa. Era a vida do meu irmão que estava em jogo. Mesmo assim, muitas não fariam o mesmo. Seguir o sexto pelo Nilo, se aproximar da princesa do Egito, oferecer a sua mãe como ama de leite? Miriam, você foi mais valente do que muitos homens que eu conheço. Ai, eu nem pensei em mim. Só pensava em Moisés. Sorte dele ter uma irmã como você. Não foi nada demais. Naquela época, a princesa nem desconfiava que aquela ama era a mãe verdadeira do bebê. Parece que a conversa está boa, não é? A Miriam é uma excelente companhia. O tempo não passa quando estou ao seu lado. É bom. A noite foi muito agradável, mas é melhor eu ir. Amanhã todos acordamos cedo. É verdade, é verdade. Muito obrigado pelo jantar e pela conversa. Shalom. 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 E então? Então o quê? Como foi? Vocês conversaram bastante. Tinha que fazer alguma coisa para passar o tempo. Não, mas você gostou dele, confessa. Ah, o Zalofiad é um bom sujeito. Mas nada demais. Agora eu vou dormir. Estou exausta. Shalom. Shalom. Ela gostou dele. Ela só não quer admitir. Não, não. Não, não. Não, não.